Eu acho que ela é mais do que necessária, porque o Brasil está passando por uma grave crise econômica e política e infelizmente a equipe econômica do governo só faz burrada e só faz gol contra, contra o próprio governo, porque eles estão errando no diagnóstico ao imaginar que a crise econômica é apenas um problema de orçamento da União e não é. Portanto, não se trata de ficar fazendo ajustes de receita e despesas. O governo tem que tomar iniciativa e propor um debate com a sociedade de novas medidas na política econômica que levem a um processo de reativação da nossa indústria e da agricultura familiar, que é o único caminho da economia voltar a crescer. E por isso que nós, como Frente Brasil Popular e como movimentos do campo, de pronto ficamos muito entusiasmados com essa iniciativa dos economistas, do companheiro Márcio Porschman, porque finalmente alguém teve coragem de botar no papel outros argumentos para levar esse debate para a sociedade, porque nós estamos convencidos, como o governo está surdo e mudo, a única força capaz de alterar então o debate da política econômica é se a sociedade, começando pelos economistas, começar a se posicionar de uma maneira mais clara e contundente. Música